Fala galera, tudo bem com vocês? Doutor Pimenta na área para apimentar os seus conhecimentos na parte de investimento. Eu quero falar para vocês hoje o meu método de investimento balanceado. Vamos começar então. Eu vou traçar aqui uma linha, tá? Para a gente ter uma precisão maior. E eu vou dizer que eu vou começar aqui com um aporte de mil reais. Certo? Aqui, desse lado, vai ficar a minha liquidez diária. E aqui, desse lado, vai ficar a minha renda variável, que são as ações. A liquidez diária, eu vou colocar que é o tesouro Selic. Certo? Que é um tesouro mais sólido do que a poupança, para a galera poder entender. Então, o que acontece? Investimento balanceado, certeza que a galera já vai entender que vai vir 500 reais para cada lado do investimento. Então, aqui galera, eu vou jogar num cenário que eu comprei ações da empresa X, vou colocar aqui. Comprei um lote dela de 100 papéis aí, de 100 ações. O que acontece nesse cenário? Vou dar um cenário para vocês aí. Digamos que as ações subam, tá? E ela passa a valer aí, depois da subida da ação, ela vai passar a valer 700 reais. Certo? Então, aqui nesse cenário, eu vou ter algo bem interessante que é o quê? Ficou desbalanceado, né? O investimento. Você vai ver que aqui subiu 700 e aqui eu continuei com 500. Então, o que eu costumo fazer nesse método aqui? Eu costumo fortalecer o meu caixa na parte aqui de investimento. Então, eu vou tirar aqui 100 reais e jogar os 100 reais para cá, na minha liquidez diária. Tá? Vou vender então um pouco de ações para poder colocar aqui na liquidez diária. Agora eu vou ter um saldo aqui de 600 e automaticamente eu vou ter também um saldo aqui de 600. Para a galera que não quer fazer esse manejo aqui, pode-se também, se você tem 700 aqui, você tinha 500 aqui, você fazer mais um aporte de 200 para chegar a 700 com 700. Mas eu estou falando de uma habilidade nesse método de investimento balanceado que eu fiz a pesquisa com a galera aí no Instagram e muita gente pediu um vídeo nesse estilo aqui. Agora aqui a gente vai jogar em outro cenário. Minhas 100 ações estão valendo 600 reais porque eu já vendi um lote de 100 reais a menos. Então, o que acontece? Vamos supor que como a ação é uma renda variável, que ela é muito volátil, que ela chegou no dia aí de hoje, que ela está valendo aí no total, ela caiu bem. Vamos supor que deu uma queda de aproximadamente 50% no valor da ação, no acumulado aí. Aí, o que acontece? Me diminuiu 300 reais, certo? E eu fiquei aqui com um saldo de 300 reais em renda variável. Aí tem muita gente que pode se assustar, que daí acontece o Penexel, a galera vê que o preço está despencando, vão vender, 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 e aí acaba perdendo muita grana. Eu gosto de recomendar sempre programar na Clear, né? O pessoal, vou colocar aqui Clear, bem pequenininho. Tem um fator lá que chama Stop S, que você consegue programar os preços aí de venda e de, perdão, no preço de venda para mais ou para menos aí. Vamos supor que você compra ação a R$1,00, se ela chegar a R$1,10, eu quero que venda, mas se ela chegar a R$0,95, eu também quero que venda para eu não perder aí a parte muito grande do meu capital. Isso daqui é coisa para outra aula aí. Então, o que acontece? Agora aqui, como vocês podem ver, eu fiquei desbalanceado, aconteceu o inverso. Fiquei com 300 aqui e 600 aqui. Mas eu ainda continuo com o meu lote de ações aqui, certo? Então, em poder de ação, eu ainda continuo com o lote, mesmo eu vendi aqui um pouco, vendi R$100,00, um pouco das ações. Vamos supor que vocês compraram aí ações F, para fazer conta em valores baixos, né? Que são ações fracionadas aí, que dá para comprar de uma em uma. Então, vamos supor que agora, ainda você ficou, como você fez aqui a venda para balancear, você ficou com 90 ações da empresa X. Perfeito, você ainda continua tendo 90 ações da empresa X, porém, agora como elas reduziram, você tem R$300,00. Mas como você acredita na empresa que você investiu, ela vai te dar um dividendo legal, ela tem uma liquidez, um caixa muito forte, tem a dívida ativa, tem que estudar muito tudo isso na empresa que você vai investir, para não fazer caca. Por isso que eu não recomendo nenhum tipo de ação aqui, tá? Só estou dando uma explicação aqui, realmente, em ações fictícias, para vocês poderem entender. Então, aqui, o que acontece? Como eu tenho R$600,00, agora vem a parte boa. Eu tenho aqui R$300,00, eu preciso balancear isso. Então, eu vou tirar R$150,00 da minha liquidez diária. Então, eu vou passar a ter R$450,00. E vou comprar mais um lote de ação aqui, ação fracionada, tá? Com valor baixinho, para acrescentar mais R$150,00 no meu capital em valor. Então, eu vou passar a ter R$450,00 em renda variável, e R$450,00 em liquidez diária, aplicado aqui no Tesouro Selic. Então, como nós fizemos uma conta aqui, ó, a gente vendeu R$100,00, deu um lote de 10 ações. Vamos colocar aqui, então, que a gente colocou mais R$150,00, a gente foi para um lote de 90 ações que a gente tinha, mais R$15,00, que é um valor fictício, tá? Então, a gente ficou agora com R$115,00 ações. Olha só para vocês verem como já difere aqui a questão do mercado. No começo, eu tinha 100 ações, aí eu vendi, voltei aqui para a minha liquidez diária, para deixar o meu saldo balanceado. Porém, agora, o que acontece? Como o valor das ações diminuíram, ao invés de eu vender, fazer aquele efeito manada para baixo, o que acontece? Eu vou comprar mais ações para eu poder equilibrar meu patamar. E no fim da brincadeira, eu vou estar com mais ações. Quando essa ação valorizar de novo, que ela estiver em um patamar subindo, pode ter certeza que vocês não vão chegar nos R$700,00. Vocês vão chegar em valores maiores. Vamos colocar aí na média, vamos colocar R$1.150,00, um exemplo. Então, viram a diferença do sistema balanceado? Agora, eu vou dar para vocês aqui um exemplo, como eu disse, de fazer um aporte diferente. Para a galera que quiser utilizar a hashtag de investimento balanceado, para depois a gente localizar o vídeo nas redes sociais, que eu vou publicar no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai ficar bem bacana para a gente poder comentar e interagir. Eu quero comentar de vocês, para saber se vocês também aplicam assim, ou se vocês têm algum outro método. Vamos voltar aqui, deixar o nosso quadro bacana. Vamos, de novo, traçar a linha, liquidez diária, tesouro Selic, e vamos colocar aqui a nossa renda variável, que são as ações. Vamos no mesmo cenário, tá? R$1.000,00 de aporte. A gente vai jogar R$500,00 para cá e R$500,00 para cá. Então, a gente ficou em R$500,00 no Selic, e em R$500,00 em renda variável da empresa X. Aqui a gente comprou um lote de 100 ações. Agora a gente vai fazer aquele mesmo cenário. A ação valorizou. Essas 100 ações começaram a valer R$700,00. Então, eu estou desbalanceado aqui no meu saldo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu vender as ações aqui para balancear o meu saldo no Selic, digamos que eu tenha mais dinheiro para fazer aporte. Então, eu deixo aqui as minhas ações valorizadas, e faço mais um aporte de R$200,00 no Selic, que aí eu vou ter um total de R$700,00. Então, ficou balanceado. R$700,00 aqui e R$700,00 na renda variável. Aí agora, vou ver uma explanação para vocês. Essas ações, vamos supor que elas tiveram uma forte queda. Forte queda mesmo. Vamos voltar para aquele cenário. Vamos supor que elas voltaram a valer aí. Vamos falar que teve uma queda aí para R$300,00. Certo? Uma queda bem brusca aí. Queda de mais de 50% no acumulado dos dias aí. Aí tem muita gente que vai de novo para aquele efeito manada do Penic Cell, vai vender, 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 e vai acabar perdendo dinheiro. Se você, mais uma vez, acredita na empresa, você vai fazer o seguinte. Agora, vamos equilibrar. Vou tirar R$400,00. R$400,00 não, né? Vamos tirar aqui R$300,00. Opa! Vamos balancear aqui para ficar certinho. Tirar aqui R$200,00. Certo? E vou aportar R$200,00 aqui. Então, agora eu fiquei com R$500,00 no Selic. E fiquei com R$500,00 na renda variável. Aí o que acontece? Só que quando eu aportei mais R$200,00, a ação tinha caído. Então, como a gente falou que caiu mais de 50%, vamos colocar que essa ação agora aqui, que com R$200,00 você conseguiu comprar um exemplo mais... Aqui a gente comprou R$100,00, né? Vamos colocar que a gente conseguiu comprar R$200,00 a mais devido a essa queda. Então, a gente está com um total agora de mais R$200,00 ações. Eu não estou fazendo porque a ação varia muito. Ela não tem um número exato. Está tendo muito número quebrado. Mas só para vocês entenderem. Aí se eu aportei R$200,00 e comprei mais R$200,00 ações, o que acontece? Eu tinha mais 100 ação lá em cima. Então, eu fiquei com R$300,00 ações no acumulado. E sendo assim, eu fiquei com R$500,00 para o lado de cá e R$500,00 para o lado de cá. Só que vocês viram a diferença? Quando eu aportei dinheiro do meu caixa aqui, eu mantive os R$500,00, não precisei vender ações e acumulei mais ações. Então, naquele outro exemplo, a gente ficou com um pouquinho mais de ação. E aqui a gente já ficou com a ação bem mais relevante. Aí vamos supor que essas ações aqui estouram. Vamos lá para o absurdo mesmo. Aconteça algum fato relevante. E vamos supor que a gente, com o tempo, vamos valorizar bem ela, a gente venha ter R$3.000,00. Entenderam a diferença? Então, dá para fazer o sistema de investimento balanceado, tanto vendendo a ação, balanceando aqui o caixa no Tesouro Selic com liquidez diária, tanto também quanto você deixando as ações que você comprou e aportar mais no Tesouro Selic. Quando a ação comprar, você pega e aporta mais naquela ação, desde que seja uma ação que você acredite bem, que você já estudou bem a empresa e o cenário econômico dela. Tá legal? Tem muita gente que gosta de prezar por ações que pagam dividendos muito interessantes. Tem pessoas que compram e deixam a ação guardada sem se importar com a variação do mercado, porque acredita no dividendo que a empresa faz. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então, o investimento balanceado que eu faço. não esqueça aí de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Favorite muito todas as nossas redes sociais e deixe seus comentários aí. E a galera que quiser saber mais, vai ter algum lugar aqui no vídeo, não sei a plataforma que você vai estar vendo, para clicar e entrar em contato comigo. Beleza? Um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho